olá voltamos então adiantei a chiquinha tá colocando o sapatinho coloquei os bracinhos já maquiai também ela tá ó e fiz o óculos mas nós vamos fazer o mesmo óculos no seu barriga por isso adiantei ela a pops também tá terminada falta só o pilulito dela eu faço separadinho depois a dona florinda também já adiantei já botei sapatinho já maquei e já coloquei as pedrinhas os chaves eu também já adiantei botei sapatinho terminei de fazer a manguinha da busca dele com o bracinho e o chapéuzinho dele que eu também já pintei de um lado e de outro tá então nós vamos dar agora a continuação aos outros no cabelo então nós vamos o primeiro que vai ser mais trabalhoso assim um pouquinho que é o cabelo da dona florinda pegamos uma massinha marrom também abrimos cortamos um cortador terceiro quarto do menor para o maior do maior para o menor gente não vou passar cola porque essa massinha tá bem fresquinha tá vamos tirar esse excesso zinho e vamos alisar ficou melhor com ele né aquilo que a gente cortou ela faz o mesmo processo da bruxa de 71 dou só umas puxadinha pra frente porque ela vai usar o bob um bobzinho assim tá aí agora nós vamos separar doze bobinhos gente olha pro vídeo não ficar grande porque eu vou fazer o mesmo processo da bruxa de e como eu comecei fazendo dez imã de uma vez só eu percebi que ficou muito grande o vídeo então eu tô aqui separando o cabelinho né são três doze e para elas vou separar três cores e fazer o acabamento mas eu volto e monto tá bom voltamos com o bob então eu vou fazer o último para vocês vão vocês vão tirar para cada e aí e aí e aí Então, são três lilás, três amarelas que eu escolhi e três rosas. Agora a gente vai montar, vou mostrar pra vocês como é que monto o cabelinho, tá? Então, nós vamos. De rosa. Mas não interfere, tá, gente? É a cor que vocês escolherem. Botei primeiro. Botei primeiro, entrou uma mensagem. Ó, entrei primeiro. Atrás dele, um lilás e um amarelo. Juntamos, ó. Agora vamos fazer a marcação do Bob, né? Que o Bob tem um furinho. A gente vai furar. Deixa eu ver se caiu. Agora a gente vai furar do outro lado. Ajeitando, tá, gente? Bom, já foi feita as frações, ó. Do Bob. Agora a gente vai botar do lado. Vamos seguir a sequência ao contrário, tá? Vamos começar do amarelo. Ó, e vamos botar aqui, ó. Do ladinho. Vamos pegar o rosa. E encaixar também. E, por último, o lilás. Sempre acomodando em cima da orelhinha, tá vendo? Vamos fazer as frações também. O Bob tem um furinho, né? Pra ficar bonitinho. Então, a primeira parte ficou assim. Vamos montar do outro lado, igual. Não tem nada de diferente. Vamos entrar com rosa. E vamos entrar com o lilás. Feito isso. Vamos fazer o furinho, tá? Tá? E a dona flor ainda já está praticamente pronta. Falta só o bracinho. Vamos encaixar o bracinho dela. O bracinho é um gramo, tá? Minto dela não é um gramo, não. Peraí, gente. Minha cobre pega no patinho. Vamos aqui. Então, vamos sovar bem. Nocinho. E vamos tirar o bracinho dela aqui, tá? No mini pet. Ou em qualquer um outro moldezinho que vocês tiverem pequeno. É que o mini pet, ele é certinho pro tamanho dela. Então, vamos tirar o bracinho. Então, vamos tirar as marcações. Tirando as marcações. E vamos fazer a manguinha. E vamos fazer a manguinha. É isso, gente. Ó, só cobrir, tá? Cobrir. Tirei o excesso. Ajeito em cima. Ó. Mesma coisa no outro. Uma polinha. Cortar o excesso. Ajeitar em cima. Ajeitar em cima. Agora, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai posicionar também. Passar cola, passa um pouquinho de cola no sapatinho. Depois a gente encaixa. E vamos colar, ó. Ajeita direitinho. Como se estivesse segurando o sapatinho, tá? Mesma coisa. Um cheirinho de cola ali. Deixa eu virar pra mim. Vamos dar a perna. E a mãozinha vem pra frente. E aí está. Prontinho a nossa dona Florenta. Tá? Agora nós vamos fazer o Kiko. Tá? A minha cabelinha vira prontinho. E aí está. Sobe bem a massinha, tá? Vamos tirar. Vamos tirar. Paula. E aí? Paula. Paula. Damos uma puxadinha na direção da orelhinha, ó, suave, só para descer um pouquinho para o bebezinho. Pro Kiko não vai entrar mais nada, tá? Só não vamos fazer marcação, não vamos fazer nada, porque ele tem um chapéuzinho também. Deixa eu limpar aqui, né? Então, nós vamos agora usar uma massinha na arela de chapéu. Deixa eu limpar aqui. O meu círculo está no cortador. Fazemos um circulozinho. Deixa eu botar cola aqui mais. Mesmo estilo do chave, gente. Só... Só... Atrás, tá? Isso aqui vai diminuir. Tá? Sabinha, vai diminuir um pouco. Parece que está grande, mas não está. Está perfeito com o tamanho que vai... Agora, nós vamos usar um pedacinho de azul e um pedacinho de vermelho. Esticamos bem, um pedacinho de azul. E vamos cortar um vezinho. Um vezinho de olhômetro, tá? Ficou grande, vai e corta mais um pouquinho. Ó, um pouquinho grande. Acho que vai ser assim. Tá? A massa está fresquinha. Como eu falei, não vou colocar nada. Com o pincel modelador, a gente vai puxar. Ficou assim. Agora, nós vamos usar o vermelho. Mesma coisa, vamos tirar um V. E vamos unir na outra parte, tá? Assim, tá? E aqui no meinho do acabamento, a gente vai fazer uma bolinha. Uma bolinha pequenininha, sem medida também. Damos uma leve achatada, tá? Botamos uma colinha. Não precisa achatar demais. Deixar ela meio redondinha, tá? Ó. Não tem problema o excessozinho de cola que está caindo, porque o ímã ele leva verniz, tá? Senão a gente teria mais cuidado. Ó. Agora... Vou abrir um pouquinho de massa. Vamos pegar dois pedacinhos de... Gente, peraí só um minutinho. Tá entrando mensagem. Eu esqueci de silenciar. Vamos colocar agora... Aqueles dois fiapinhos de cabelo que ele tem, né? No chapéuzinho. Então, põe um pra cima, um lado. Um lado. E o outro lado. Vai ficar assim, tá? 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 Então, agora nós vamos ao cabelo guinhone. Vamos abrir uma massinha preta também. Fininha, tá, gente? Porque é ímã. A gente não pode deixar nenhum alto remeto. Fresquinha essa massinha. Colinha, tá? E vamos encaixar. Vamos abrir de novo. E vamos tirar assim, ó. Tipo uma meia lua. Que luininha, tá? Agora nós vamos pegar a parte redondinha, ó. E aqui a gente vai botar de frente. E vamos acomodar. Do outro lado a mesma coisa. E vamos acomodar. Não precisa fazer marcação, tá? O unhonho, gente, já coloquei dentinho, tá? Dentinho, um pedacinho pequenininho de massa. Você descobre. Coloca na boquinha e dá um talhozinho no meio. Pra fazer o dentinho. O unhonho, ele também tem assim um... Um... Um tabelinho em cima. Um... Um... Fechadinho. E ajeitamos com o pincel. Um... 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 Bota aqui assim. O um... Agora nós vamos ao seu barrigão. Também o cabelo, a massinha é preta. Tá? Ele foi o único que eu deixei pra colocar sapatinho, pra vocês verem a posição certinha, tá? Deixa eu mostrar. Cola. Essa barriga, ele tem bem pouquinho cabelo. Então, como é que eu faço? Depois que eu coloquei aqui, eu faço assim, ó. Puxo, só um de leve. Puxo, só um de leve. Vamos colocar a costeletazinha dele. E de voz. Costeleta, gente. Um pedacinho pequenininho de massa. E traz pra detrás da orelhinha. Porque essa costeleta, ela vai sustentar também o óculos índice que ele usa. Tá? Tá? Então, se a barriga é assim. Agora eu vou fazer o óculos, pra vocês verem. Passe, gente. Passe, gente. Vai deixar um tanto pra fora. Dá uma volta bem apertadinha. Sai a primeira bolinha. Encostada essa bolinha, vocês vão girar de novo. E deixar um tantinho sobrando, tá? Assim, ó. Vamos cortar aqui. E vamos encaixar. Pode ser com a cola branca mesmo, tá? Não precisa ser outra, não. Aí nós vamos colocar com cuidado agora. Vamos ajeitar. O da Chiquinha, na realidade, é um óculos inquadrado, né? Mas eu não tenho. Então, ela tá usando o redondinho também. Igual o dele. Vamos cortar atrás o excesso de arame e vamos alisar, tá? Ó. O excesso de arame que chegou. Agora a gente passa o pincelzinho em cima, ó. Pra cobrir. Ainda tem uma pontinha. Então, não corre barba nenhuma atrás de... Tá? Agora a gente vai colocar o sapatinho dele. O sapatinho, então, tu faz o modelo pra baixo ou o modelo pra cima. Esses daqui eu tô fazendo o modelo que é pra baixo, tá? Já vem com aquele frisadinho. Esse aqui, ó. Ó. Mas pode ser do lisinho também. Eu faço do lisinho também. Agora vamos passar cola. Aí a posição é assim, ó. Sapatinho virado pra cá. E um sapatinho virado pra lá. Tá? Aparecendo sempre o desenho da calça embaixo, né? Senão fica estranho. E pra... Bracinho deles. Que tem bracinho... Que é com roupinha de manga comprida. Tipo a chiquinha. Manga comprida. Um gramo, tá? Quem mais já vou ter com manga comprida? O Kiko também. Tudo um gramo. Mais a mãozinha. Mais a mãozinha. Tá? Então a gente vai medir aqui. Esse tem um gramo. Um gramo. Um gramo pra cada bracinho, tá? Sova. E vamos abrir um buraquinho, ó. Pra gente encaixar... A mãozinha daqui a pouco. Já vou tirar. Deixa eu enganar aqui. Ah, deixa eu enganar aqui. Sova pra... E vamos tirar a mãozinha. E vamos tirar a mãozinha. Ajeita a mãozinha, gente. Tira as imperfeições, tá? Tira bem as imperfeições. Já passo cola. E encaixo. Aqui já tem uma. A outra. Vamos fazer a mesma coisa. Tirando a perfeição. Tira bem... Tira bem o braço. Tira bem o braço. E encaixando. Já vamos colar também o bracinho. Do mesmo jeito, olha. Na pontinha do sapato. Um pouquinho de cola. A posição tá ruim pra mim. Vou mostrar. Aqui em cima, tá? E vamos colar o bracinho. Eu deixei um pra montar pra vocês verem. Todos os outros são iguais. Só os que tem manguinha que eu não faço no molde. Senão fica muito achapado. Então, esse ladinho já tá, ó. Ele segurando o sapatinho. Bom. Antes de eu colar essa manguinha aqui. Eu pego mais um pedacinho de massa preta. Solvando, né? Solvando. E aqui eu vou fazer, tipo, um quadradinho. Pequenininho. Ó. Quadradinho. Uma alcinha. Vou fazer só uma marcação, assim. Como se fosse um... Um botãozinho, né? Da pasta. O seu barriguinho usa muito uma pastinha. Então, a gente fez a pastinha aqui dele, ó. Tá muito ruim pra ver. Preta, vamos dizer, gente. E branco também. Não favorece. Então, aqui, junta a pastinha perto do pé e na mãozinha. É como se ele estivesse segurando, tá? Tá? Ó. Fica segurando a pastinha dele, ó. Ó, a pastinha tá aqui, ó. E já tá pronto aí. Vamos pra outra. Vamos pro professor girafalhos. Estamos esquecendo do bigode do seu barriga, tem um bigodinho, tá? Ele é o menor bigode ao dele, né? Fica assim. Vamos? Agora nós vamos usar o girafalhos mesmo. Vamos lá. 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 O girafalho, gente. Vamos botar agora as costeletas dele. Vamos ajeitar com o pincel. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vamos abrir tão muito pequena não, mas também não muito grossa. Vamos tirar um pedacinho da parte de trás, porque não pode ficar sobrando lá atrás, tá? Pode ser chapéu cinza também, tá? A gosto do personagem. Eu faço ponto em cima que ponto é preto. Uma bolinha também sem medida em cima, tá? Vamos dar uma apertadinha pra acomodar. Fazer uma marcaçãozinha. Tá aqui, né, tá? Deixa eu empolver o chambê desse jeito. Vamos fazer uma tirinha. É igual o inhonho, ó. O inhonho pode ser feito de verde também. Mas eu acho essa cor mais alegre dele, coloridinho. Vamos fazer o bigode dele também. Sem medida, tá, gente? Uma meia-luazinha, tá? E agora nós vamos fazer uma florzinha pra colocar no meu bebê. Escovar. Eu vou fazer uma florzinha aqui, ó, tá? Um pequenininho. Vocês vão apertar, 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 até ficar bem... E vão subir, ó. Subiu, deixa. Enrosca. De novo, né, é um processo. Quanto mais fininho ficar, mais bonitinho vai ficar foda. Ixi. Não vou fazer muito grande, não. Não vou fazer muito grande, tá? Não tá grande porque vai diminuir, tá? Então, ela fica assim, ó, tá? Não podemos fazer muitas porque se não fosse imã de geladeira, fazia um raminho bem miadinho. Mas aí, pra chamar a atenção, a gente bota uma florzinha. Ele anda sempre com flores, não é? Então, agora só vai ficar o caiga chiquinha, essa madruga, tá? A gente vai fazer ele agora, né? Mesma coisa. Mesmo tipo de cabelinho. E vamos colocar com esqueleto. Também é sem medida, tá, gente? A quantidade que vocês veem que é suficiente pra fazer uma costeleta. Sem medida, não. Tomando sempre cuidado com a parte de trás pra ficar lisinha, tá? Então, a costeleta dele já está, ele tem a costeleta maior. E o bigode maior também. Então, vamos colocar o bigode dele. Então... E vamos ajeitar aqui no rostinho dele mesmo. Vamos encaixar. O bigode vai diminuir também. Ele vai ficar certinho. Agora, nós vamos fazer o chapéuzinho dele. Deixa eu só passar o pano na minha mão pra tirar o VX da massa preta. Eu não tenho mais o quadro aqui. Vou deixar o pincinho de cinza pra mim. A gente deve chegar lá. Aqui, gente, no... Professor Girapales, pode ser também o chapéuzinho cinza, tá? E... Esse acabamento em preto, tá? Eu faço muito com chapéu cinza. Mas é bom a gente... Variar também um pouquinho da cor. Eu tô sempre mudando o tom da roupa da Florinda, da Pops. Da Bruxa de 71, geralmente eu faço essa cor mesmo, sempre. Mas o restante é um mudo, tá? O chapéu do... Mais gordinho, tá? Mesmo esquema. Cortando atrás. Ele tem que ficar reto. Vamos colocar. E vamos fazer o contrário. Não vamos botar a aba pra cima, não. Vamos pegar um lápis desse aqui, ó. Serve. Vamos puxar, tipo, um... Valeu, tá, né, gente? Vou tirar a marcação. Não, deixa eu não ultrapassar aqui atrás, tá? Ó, é. Isso é madruginha. Tá? Então, gente, a gente terminou antes. Eu acho que sim. Vamos mostrar como é que vai ficar. Ah, deixa eu só fazer mais um decadre aqui, então. Vai ser, ó. Do... Tem várias cores que eu pava aqui disponível, tá? 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 Pra acrescentar aqui com o Kiko, uma bolinha, tá? Só que eu misturei as cores. Tá? Ó. Vou botar mais um pedacinho. Pra mais... Achei que ficou pequeno. Então, terminamos essa aulinha que ficou imensa. Mas a próxima eu vou fazer hoje três em três imas pra... Pra não ficar tão grande a aula, tá, gente? Então, ficamos com o Kiko. Professor Girafales. Seu barriga. A pastinha dele, que quase não dá pra vocês verem. A florinda. A florinda. A chiquinha. Papai da chiquinha. A pops. A pops coloca o pirulitinho dela. Ó. A bruxa do 71. O lindo do Chaves. Que eu amo. E o enhanho. Tá? Então, ficaram as dez peças, tá? Como prometido. Vou vir também com outros... Outros... Vídeos de imã, tá? Eu vou fazer um pirulitinho, rapidinho. Pra pó. Eu uso um pirulitinho. Vou fazer aqui rapidinho. Antes de encerrar. Então, o pirulitinho são três cores diferentes. Como eles estão em cores vivas, eu vou fazer o pirulito também em uma cor viva. Tem que acompanhar a cor, né? Senão, não destaca. Se estiver fazendo peça aqui em cores suaves, usa sempre as cores suaves, tá? Então, nós vamos juntar as três cores e vamos enroscar. Enroscar bem. Ajeitar. E fizemos um pirulito, tá? Vamos colar. Pirulitão, né? Porque sempre fica grande o pirulito dela. Mas o pirulito dela é grande. Deixa eu botar mais cola. Mas ele vai murchar depois um pouquinho. Tá? Então, olha aí. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado da aulinha, tá? Eu, a maioria das minhas aulas, eu não vou ficar mostrando minha cara, porque minha vida é uma correria, uma loucura, tá? Além de eu trabalhar com biscuit, eu trabalho com salgado. E aqui em casa é muito, muito entre-sai. Então, nem sempre eu tenho tempo pra me cuidar, né? Agora mesmo, eu cheguei da igreja, eu falei assim, ah, deixa eu terminar de fazer o vídeo de Chaves, que é pra mim. Ficar logo livre dele. Que até mesmo ele é uma encomenda também. E também tem de um enhonho maiorzinho, que eu também vou vim com essa aulinha pra vocês, tá bom? Então, gente, ó. Beijo, fica com Deus, tá? Espero que vocês façam e ganhem bastante dinheiro com esse imazinho, tá bom? Um beijo, tchau.